O fim de semana foi marcante para os fãs dos Novos Baianos. Depois de oito meses do último show em Salvador, o grupo se reuniu para mais uma apresentação na Concha Acústica. Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão mostraram que continuam tão jovens quanto aqueles amigos que, inspirados no movimento Tropicália dos anos 60, fizeram da música a arma de expressão contra a ditadura militar. A turnê Acabou Chorar e os Novos Baianos se Encontram é uma homenagem ao álbum de 1972, eleito por jornalistas e produtores internacionais o melhor disco de todos os tempos no Brasil. Com a Concha Acústica lotada, os novos baianos emocionaram o público com clássicos que continuam influenciando gerações. Música 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 Música